Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, estou aqui pra mostrar uma comprinha de barbantes que eu fiz lá na Sul Linhas, tá? E eu falo pra você que eu tô conseguindo comprar barbantes baratos, pessoal. Eu fiz um vídeo mostrando, tá, realmente como eu faço, e hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês de como vocês estarem conseguindo as moedinhas lá na Shopee, tá? É, todo dia 2, que nem agora, vai sair o dia 2 do 2. Geralmente, tem moedas de cashback, que geralmente você consegue até retornos de moeda até 10 reais, tá? É, e outra coisa, pessoal, é, os cupons de desconto são muito bons, tá? Nessa compra aqui, eu consegui um cashback, tá? Então, cada barbante pra mim aqui, saiu a 20 reais e 90 centavos. Hoje, eu não vou entrar no mérito de tá lá mostrando tudo e tá recortando, pessoal, porque eu tô fazendo vídeo bem corrido aqui, porque eu também quero mostrar pra vocês um recebidos que eu recebi de uma inscrita aqui do canal, que é a Maria Helena. Então, esses daqui são os meus recebidos pagos, que fui eu que paguei. Então, cada barbante desse saiu a 20 reais e 90 centavos, tá? E tem os meus recebidos que eu ganhei mesmo. Então, pessoal, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas. E bora lá, pessoal, tá mostrando essas cores maravilhosas pra vocês, tá? Eu comprei esse daqui, que é o marrom, tá? Que é a cor 11. Então, desse, pessoal, eu comprei dois, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Ó, eu comprei dois dele. Veio bem bonito, ó. Tá? Não tem pelinho, tá? Ele veio uma cor diferente. Tem o marrom, que é bem mais escuro, que eu comprei da outra vez. Ó, esse daqui é uma mescla bem mais escura. Esse daqui, porém, veio um pouquinho mais claro. Mas eu gostei também. Veio muito bonito, ó. Esse daqui é um marronzão bem... Ó, vocês podem ver que é o mesmo, ó. Só que esse daqui foi aquela compra que eu vou deixar no link, tá? No primeiro comentário fixado, como comprar barbantes baratos, tá? Eu vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário fixado, tá? E também aonde eu comprei esses barbantes aqui, tá? E, gente, olha que lindeza que foi essa cor aqui. Então, eu comprei aqui dois marrom, pessoal, porque eu tenho encomenda, tá? E aquele meu que eu tenho ali, não ia dar pra tá fazendo toda a encomenda. Então, eu acabei precisando comprar marrom. Tô utilizando bastante marrom aqui. E, gente, por incrível que pareça, a pessoa já tinha comprado dois pretos. E, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que que tá acontecendo, porque tá todo mundo pedindo jogo vermelho com preto. E eu tive que comprar outro preto. E olha como veio bem bonita essa cor, pessoal. Então, eu comprei o preto também lá nas urlinhas, tá? Aí, eu aproveitei, pessoal, e comprei o pink. Eu achei muito bonito esse pink, tá? É o preto aqui, pessoal, eu esqueci de me falar pra vocês, é a cor número 12, tá? E o pink, ele é a cor 27. E daí, eu comprei o goiabra pra mim tá conhecendo aqui. Deixa eu ver se vai pegar a cor certa aqui pra vocês, gente. Ele tá um pouquinho no sobretom aqui, tá? Mas é pouca coisa, mas tá bem bonito também. Então, pessoal, em cada quilo aqui de barbante, eu paguei 20 reais e 90 centavos, tá? Utilizando aquelas estratégias do outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. E outra coisa, pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui rapidinho depois, né? E também vou tirar umas fotos do barbante. Ou, geralmente, eu coloco foto do meu trabalho que eu já fiz com o barbante lá na avaliação. Porque lá, daí, a gente ganha moedinhas também. Se você deixar lá um comentário de 20 caracteres, tá? E também, é... Como é que fala? A foto, a foto tem que ser nítida. E tem que ter pelo menos um vídeo, eu acho que de 3 segundos, tá? Então, eu faço um vídeo aí de, geralmente, 4 ou 5 segundos. E posto lá. E consigo ganhar algumas moedinhas. Então, eu vou juntando as moedinhas. Quando tem cupom de desconto, tipo 2 do 2, agora que eu vou falar pra vocês. Fiquem espertos que a gente consegue... É cupom de até 20 reais de desconto. Então, é muito bom. E, Miguel, me dá aqui os barbantes. Me dá esse aqui primeiro. Eu tô com um ajudante aqui hoje, pessoal. Que é o Miguel. Fala oi pro povo aí. Oi! Miguel tá aqui me ajudando. Então, é... Essa mescla aqui, pessoal, eu ganhei da Maria Helena. E eu tô muito feliz, né? Deixa eu puxar aqui. Eu ganhei essa mescla aqui. Eu nunca tinha visto ela, pessoal. E é barroco. Eu ganhei três barrocos super lindos. E essa cor aqui é a 9317. Eu não sei o nome dela porque eu nunca tinha visto. E eu super amei. Tô doida pra estar utilizando ela. Eu não tinha feito vídeo antes, né? Porque aconteceu alguns imprevistos. E o Miguel tá de férias aqui em casa, né, Miguel? Aí... Tá meio complicadinho. Por isso que eu fui adiando de estar fazendo aqui, gente. Mas esse daqui foi um recebidos da Maria Helena. E ela também me deu três potinhos tapuéris que eu também vou estar pegando pra vocês verem. Então, esse daqui foi o meu primeiro recebido, que foi um barroco. Essa cor, gente, eu sou apaixonada por ela. Porque ela é a... É a... Ai, Jesus. É o Flor, tá? Da barroco. E a cor dele é o 9427, tá? É uma cor muito linda. E eu ganhei ele também da Maria Helena. E também ganhei, pessoal, esse daqui que é a cor cabaré também. Ganhei da Maria Helena também, pessoal. E ela é a cor aqui 9153. Tá? Então, eu vou estar pausando aqui pra mim estar pegando os potinhos tapuéris que eu ganhei dela. Que eu fiquei muito feliz também. Então, pessoal, ó. Esse aqui foi um dos potinhos tapuéris, tá? Que eu ganhei da Maria Helena. E olha que lindeza. E, gente, é tapuéris mesmo. Pense na alegria da pessoa. Nunca tinha tido um tapuéris na vida. Meus tapuéris aqui eram os potinhos de margarina. Fiquei muito feliz com esse presente da Maria Helena, gente. Vocês não têm noção quando eu abri a caixa que eu vi esses barrocos aqui. Esse potinho. Me dá aqui o outro, Miguel. Ganhei mais esse daqui, gente. Também é tapuéris, ó. Muito lindinho. Dá pra gente estar colocando condimentos aí. Eu achei uma gracinha. Nunca tinha tido um tapuéris na vida, gente. Se pense na alegria da pessoa. E esse daqui que o Miguel já comeu todas as bolachas que estavam aqui dentro. Porque esse aqui tinha bolachinhas rosquinhas dentro que eu coloquei. E o Miguel, né? Já comeu todas as bolachas, né, Miguel? Uhum. Já comeu todas as bolachas. E, gente, eu achei muito lindo. E esses potes aqui, eu já lavei até ele, ó. Tava com bolachinha aqui dentro. Eu achei muito legal que eles vedam super bem. Eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha comprado desses potes aqui. E eu ganhei da Maria Helena. Então, assim, gratidão, Maria Helena. Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, tá? Eu demorei pra estar postando, né? Esse recebido, gente. Porque, como eu falei, o Miguel tá de férias aqui em casa. Acho que vai voltar semana que vem, né, Miguel? Pra aula, né? Vai voltar semana que vem? Não, eu vou voltar com... Quando for... Quando passar dia 7. Então, é semana que vem, pessoal. Semana que vem. Então, quando voltar aí no dia 7, ele vai voltar, Paulo. Você vai voltar bem no dia do aniversário do seu pai, sabia? Sério? É sério. Então, vamos lá finalizar aqui o vídeo, Miguel. Vamos agradecer a Maria Helena pelo presente, né? Muito obrigada, Maria Helena. E, gente, eu vou deixar pra vocês, né, no primeiro comentário fixado, o link da onde eu comprei. E também o vídeo, onde eu explico certinho. Porque lá tem print, tem tudo de como comprar os barbantes mais baratos. E vim mostrar aqui os meus recebidos. Que eu só tenho a agradecer a Maria Helena. Gratidão. Que Deus te abençoe imensuravelmente. E, gente, eu tô muito feliz. Porque é o meu primeiro recebido aqui do canal. Nunca tinha recebido nada, assim, de ninguém. E pense na alegria da pessoa quando viu. Esses barbantes, né? Que toda crocheteira ama. E, gente, esses potinhos aqui tapoeres. Muito lindo. Eu tô encantada, gente. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Dá tchau pra elas também, Miguel. Tchau. Tchau. Porque hoje eu tenho participação especial aqui. Beijinhos, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.